Coleção Fonte Viva Livro Sem Fade Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 27 Aflição e Tranquilidade Bem-aventurados os que choram Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4 Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Mas, entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que, na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à abenção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que o povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, e nos burila para a união com Deus, porque o Mestre te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da Terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Amém. Amém. Amém.